Pelo Teu Toque Pelo Teu Toque Vem acalmar meu coração Me segurar pela mão Pelo Teu Toque, Senhor Pelo Teu Toque Quero Te sentir Pelo Teu Toque Quero Te ouvir Pelo Teu Toque Vem acalmar meu coração Me segurar pela mão Pelo Teu Toque, Senhor Toca-me Toca-me, Senhor Quero Te sentir Toca-me, Senhor Quero Te ouvir Toca-me, Senhor Vem me tocar com Tu o som Toca o meu coração Toca-me, Senhor Quero Te sentir Toca-me, Senhor Quero Te ouvir Toca-me, Senhor Vem me tocar com Tu o som Toca o meu coração Pelo Teu Toca-me, Senhor Pelo Teu Toque Eu posso Te ouvir Pelo Teu Toque Vem acalmar meu coração Vem acalmar meu coração Me segurar pela mão Pelo Teu Toque, Senhor Oh, Toque-me, Senhor Oh, Toque-me, Senhor Oh, Toque-me, Senhor Quero Te sentir Toca-me, Senhor Quero Te ouvir Toque-me, Senhor Vem me tocar com Tu o som Toca o meu coração Pelo Teu Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Quero Te ouvir Toca-me, Senhor Vem me tocar com Tu o som Toca o meu coração Vem me tocar com Tu Vem me tocar com Tu Vem me tocar com Tu o som Vem me tocar com Tu o som Toca o meu coração Toca-me, Senhor Eu quero te sentir Toca-me, Senhor Eu quero te ouvir Toca-me, Senhor Vem me tocar com o som Toca o meu coração Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir